E aí, beleza? Então, na aula passada a gente instalou, a gente fez a configuração do Wordpress e nessa aula a gente vai instalar o primeiro plugin e esse é um dos mais importantes, tá? A gente tá falando do Elementor, que é o plugin que a SevenPlay usa atualmente pra construir as páginas das nossas ofertas. Então, a primeira coisa que eu quero que você se atente, todas as páginas que a SevenPlay constrói com o Elementor, que é esse plugin aqui, são feitas com a versão free, ou seja, a versão gratuita do Elementor. Você não precisa comprar a versão pro do Elementor, ele tem a versão gratuita e é essa a versão que a gente usa pra que você possa usar também no seu site. Então, aqui ele dá uma amostra rápida de como ele funciona, que a gente consegue mexer nas propriedades, arrastar os itens da esquerda pra direita e montar a página de forma rápida e elegante, né? Mas vocês não vão precisar montar as páginas porque a gente já fornece isso pronto pra você. E eu vou mostrar no curso como é que você faz pra importar as páginas que a gente fornece. Então, voltando aqui pro painel de administração do Wordpress, a gente vai fazer a instalação do Elementor. Então, eu vou vir aqui em plugins, adicionar novo, vou escrever aqui, Elementor. E é o primeiro item da pesquisa, tá? Elementor Page Builder. Vou clicar aqui em instalar agora. E aí E vou clicar em ativar. Então, ó, ele já foi instalado e já foi ativado, tá? Aqui ele tem algumas informações, ele tem um vídeo se você quiser assistir, mas eu vou fechar esse vídeo aqui. Vou voltar pro painel inicial, e aqui a gente tem, ó, o Elementor. E aqui a gente tem a pastinha de modelos dele, tá? Que é nessa pasta aqui que a gente vai importar os modelos que a Save & Play criou pra você. Então, na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre plugins do Wordpress, e eu vou te mostrar quais são os plugins essenciais que você precisa instalar pra ter a sua estrutura própria segura e com a maior eficiência possível, beleza? Então, até a próxima aula. Tchau, 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 tchau.